O curso dispõe de 200 vagas para ambos os sexos. Os inscritos passarão por teste de avaliação física e devem ter idade mínima de 18 anos. Este ano, o auxílio é de R$ 125,00 por dia trabalhado e o curso é gratuito. Qualquer quartel, seja Criciúma, Isara, Sombrio, Araranguai, Passo de Torres, para fazer a inscrição, vem aqui no horário de expediente, que é sempre da 1 às 7, que a gente faz a inscrição. Dia 8 de 11, aí tem a prova, lembrando que para fazer, não é só fazer a inscrição, depois tem a prova física, que são 500 metros de natação, que tem que fazer no mínimo até 12 minutos e correr 1.600 metros. Vem aqui, faz a prova, fez a prova, que é o exame de seleção, aí depois sim vai fazer o exame toxicológico, que é um dia depois, para aí sim começar o curso propriamente dito. Os aprovados e melhores colocados no curso poderão eventualmente ser convocados para trabalhar na Operação Veraneio 2014-2015 nas praias dos municípios, do Balneário Arroio do Silva, Rincão, Araranguá, Balneário Gaivota e Passo de Torres. As inscrições podem ser feitas nas sedes do Corpo de Bombeiros Militar. E é necessário levar documentação. Sempre é bom vir já com os documentos em mãos, seja um atestado médico, no mínimo de 30 dias, não pode ser atestado médico antigo, foto 3x4, xerox identidade CPF, comprovante de antecedentes criminais que pode tirar no fórum, vem aqui que a gente faz a inscrição. Para os interessados em atuar como guarda-vidas e que já foram aprovados no curso no ano passado, não será necessário o cumprimento de uma nova capacitação. Nós vamos ter o curso de recertificação para guarda-vidas. O que é isso? O guarda-vidas que trabalhou somente ano passado, até porque o curso tem data de validade por um ano. Então, quem trabalhou ano passado não precisa fazer o treinamento, vem fazer o curso de recertificação. São quatro dias, faz o curso de recertificação com a gente e eles já estão aptos para trabalhar. Não necessariamente precisa fazer o curso de 30 dias. Não necessariamente precisa fazer o curso de recertificação.